Música Música Gyorgy na milka de kundumaxe, milke ele a maricubavá Doi deli milke, marita, puti, pupitani, pulmai, cati Še mă zemăt, ili mă niște, niște-te, Gyorgy, niște-te Gyorgy na milka de kundumaxe, milke ele a maricubavá Muzica 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL